Inovar é criar soluções pra gente se conectar e abrir novos caminhos na vida e na cidade. Olha só! Depois de 20 anos, o Custódio Pereira ganhou um novo viaduto. Ficou show! Cruzando a cidade, a prefeitura fez o trevo SESTE e SENATE para unir oito bairros. E novas ideias, empresas e empregos vão surgir aqui no UDLAB e no Polo Tecnológico, que já está pronto. Lá vai o droninho! A nova iluminação de LED já brilha em 60% da cidade. Uhul! Uberlândia sempre voando mais alto por todos nós! Prefeitura de Uberlândia. 133 anos de uma cidade apaixonante.